E aí pessoal, tudo bem? André aqui e vamos conferir Hindsight, que é um jogo de exploração narrativa que abrange toda a vida de uma mulher, do nascimento aos dias atuais, enquanto ela tenta entender a sua jornada. E ainda não é inscrito? Dá aquela moral, inscreva-se no canal e se você é inscrito, fortalece pra nós, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho e se puder, fique com a gente até o final desse vídeo, o máximo que der, isso ajuda muito o nosso trabalho. Então sem mais delongas, bora pra game play. Aqui pediu pra arrastar pra esquerda, vamos lá então, vamos lá, vamos arrastar pra esquerda, cara. Tem que fazer aqui, clicar. Legal isso daqui, cara, vamos lá. E isso, hein? Não sei por onde começar. Parece quase impossível. Ah, eu acho que a gente tem que clicar lá, vamos lá. O passado encontra o presente, brigando por espaço. Vamos lá, vamos clicar, clicar no outro, né? Exigindo atenção pra ser ouvido, ser visto. Acho que ela tá ficando velhinha, né? Parece. Uma vida cheia de lembranças. Oh meu Deus, o que que tá acontecendo? Vamos lá. Lembrada pelos meus olhos. Eu já tá ficando é cego. Ah, tem alguma coisa aqui. A gente tem que clicar. Ah, a gente tem que clicar nessa luz aí, tá aparecendo uma luz, né? Opa, tem o neném chorando. E agora a gente tem que clicar em alguma coisa. Ah, a gente pode girar, ó. Podemos girar a câmera. Legal esse jogo, né? Ah, podemos ver a mamãe e o papai. Uma felicidade imensa, cara. A gente tem que clicar ali, eu acho. Vamos lá. Clicamos. Podemos mexer em tudo aqui. Ah, moleque, a gente já vai pra outro lugar aqui, ó. Vamos lá. Ela já tá indo pra uma casa, para uma casa nova, né? Tá, tem um negócio aqui. Eu acho que a gente pode clicar aqui. Vamos virar aqui, vamos girar aqui. Vai aparecer alguma coisa aqui. Olha lá. Só vai. Interessante, dependendo de onde estamos na vida. Nossa percepção de uma lembrança. Ah, agora acho que a gente tem que puxar as caixas. Tá, vamos puxar aqui. Não deu pra ler tudo. Eu tava empolgado que era com o jogo aqui. É legal. Tá, vamos... Ah, abrimos a caixa. Vamos clicar. Ah, gente, agora foi pra um... Pra um quarto de bebê, né? Olha aí. Ela tá brincando. Como sabemos qual versão. Nossa, é rápida a legenda. Eu fico olhando as outras coisas, aí na hora que eu bato o olho pra lei, já passou. Já vamos clicar. Nesses brinquedos aqui. Vamos puxar. Ah, já tá abrindo outra... Outro mundo aqui pra gente ir. Puxar mais. Puxar mais. Ah, tá. Ah, agora ela tá pintando a parede, mano. O que a gente tem que fazer? Ah, a gente tem que apagar aqui, ó. Tinha isso aqui muito interessante, esse jogo, cara. A gente limpou tudo aqui. Acho que agora tem que clicar, né? Vamos lá. Vambora, só vai. Agora, eu pensava que sabia exatamente o que você era. A ideia de você capturada perfeitamente na minha mente. Tá. Tô no piquenique aí. Onde que a gente tem que ir agora? Ah, a gente tem que clicar no bolo, cara. Ah, é a vela que vai mostrar. É a vela que vai mostrar pra gente. Nossa, ela já tá ficando grandinha lá, ó. E custosa, né? Tá ficando grandinha e custosa já. A gente tem que clicar nela aqui. Eu disse a mim mesma que você tinha seus jeitos próprios. Tá, foi muito rápido. Vou clicar aqui. E aonde a gente tem que ir aqui agora? Ah, eu acho que deve ser aqui mesmo, ó. Vamos lá. Ah, o dia tá bem grandinha já. De jeito que eu não me entendi até ficar mais velha. Ah, tem um celular aqui. Pegar até o celular, né? Moleque, ela já tá indo em baile já. Olha aí. Ah, não é não. Parece que é... Não, parece que é festa, né? Apesar dos nossos desforços, a vida é imprevisível. Tá, vamos clicar ali. Eu sei que é um baile de formatura, né? Ela não se importa quem você é e o que está fazendo. A legenda tá um pouco rápida, né? Isso podia diminuir isso um pouco. As coisas começam a... Às vezes, quando você menos espera, o telefone toca. A gente tem que pegar esse telefone aqui, cara. Eu acho aqui. Não é o telefone. Ela tá tristinha, né? Tristinha, cara. Tristinha, tristinha, tristinha. Não sei pra onde que tem que ir aqui, mano. Tenta não achar lugar. Não sei que tem uma luz vermelha aí. A gente tem que ir naquela outra luz. A pessoa tá baixando a cabeça. Cada vez que eu mexo aqui... Ah, agora foi pra uma cozinha. Ela não ia pra não lugar nenhum. A gente tinha que ficar girando. A gente tinha que ficar girando como eu tava fazendo mesmo. Agora a gente levanta na cabeça de novo, ó. O negócio era ficar girando só. Não tinha que fazer nada aqui, mano. Vai girar de novo. É difícil não pensar em como o tempo alterou a lembrança de você. Que isso que é? Clicar lá. Ela já tá lá do outro lado, lá. Vamos lá. Já tá na cozinha. Ela tá fazendo alguma coisa aí. Vamos ligar esse fogo aí. Pra não pegar fogo na casa. Como continuará a se alterar. Alterar. Até que eu fique com uma versão que crie na minha cabeça. A gente pode abrir aqui a... Porta. As gavetas, né? A gente pode abrir as gavetas, cara. Pegamos uma tesoura. E vamos lá. O que é esse, mano? Vou cortar. Parece que agora que o jogo vai começar. A né? Você vai. Um início aí. Muito interessante, né? Gostei desse início aqui. Um jogo muito interessante, né? Essa pegada aqui de você mexer o mouse aqui e tentar descobrir. O que tem que fazer, né? Com certeza isso daqui vai ficar um pouquinho mais complicado. A gente vai pegar uma chave agora. Ou talvez não, né? Talvez é só mais narrativo mesmo. E a pegada aqui é só no mouse, né? É só no mouse. Você só vai com o mouse aqui. Não tem teclado, não. Acho que é parte 2, né? A natureza morta. Vamos lá. Já tá pensando em viajar, já, já. Olha aí, cara. Pra onde você quer ir? Nossa. Então, vamos girar aqui. De vez em quando a gente tem que girar a câmera que o tempo vai passando. Vai passando. A gente tem que clicar aqui. Dessa vez não é o tempo passar, não. Dessa vez é só clicar aqui. Bora. Tá ali, ela tá ali, ó. Olha lá. A gente já vai entrar dentro do avião. Janela ali, mas eu vou dar uma olhada aqui primeiro. Vai que tem alguma coisa aqui, né? Não tem nada. Só tem uma galera ali. Vamos olhar ali na janela. Ah, a gente tem que abrir a janela, cara. Ela já vai pra outra casa, ó. Adorei. Adorei, cara. Adorei. Tudo ainda parece igual. Não sei dizer se isso é reconfortante ou não. Não gosto de olhar para a varanda e não te ver lá. Será que ela tá falando da mãe ou do pai? Vamos lá. Vamos chegar nessa varanda aqui. Certo. O que que tem aqui, cara? O que que é isso? Pegar. Uma borboleta. Ela já tá sentada lendo carta. Encontrar a paz. Talvez se eu ficar um pouco mais também vou sentir. Vamos clicar no balanço. A gente vai balançar aqui. Olha lá, borboleta. Ah, parece que ela vai voltar na memória dela quando ela era nova, né? Eu acho que é isso. O que que é isso? Eu posso ir brilhando aqui. Vamos pegar. Ah, é uma lesma, cara. É uma lesma. É um casulo. Um casulo de borboleta. Eu tô olhando lá. Eu tô olhando lá pro casulo, cara. Muito legal esse jogo, cara. Eu tô olhando aqui, cara. E ela aqui, ó. Vamos lá. Ah, gente, agora tá numa floresta, mano. Todos saímos para fazer tria. Você embrulhava o almoço com o papai. Eu ficava encarregada de indicar as pedras e árvores. Cara, tá muito rápido a legenda. Podia ser mais um pouquinho mais lento. Na verdade, a minha leitura já não é aquelas coisas, né? Cara, ainda põe rápido assim. Eu não consigo ler. A gente vai pro outro lado. Mas eu queria me perder e ver para onde as árvores me levaram. Eu tô te levando não sei pra onde. Você vai ficar perdido aí. Ficar muito perdido aí, garota. Agora a gente vai ter que mexer aqui. Quando não acha nada... Quando a gente não acha nada, tem que ficar girando. Ah, tem que olhar lá. Porque aí o tempo passa. Foi o que aconteceu uma hora que eu dei uma empacadinha. Eu dei uma empacadinha e não sabia o que tinha que fazer, né? Mas era exatamente isso. Fica girando. O mundo do jogo. Se a gente acha alguma coisa aqui pra clicar. Temos que clicar nas borboletas. Pegamos em outro lugar aqui. Agora girar a borboleta. Se a gente acha que ela brilha aí. Aí. Não. Não precisa. Eu achava que tinha que ficar mais colorido, né? Mas não precisa, né? Consegui perceber porque você gosta de sentar aqui e ouvir os ramos dançarem contra a brisa. O cheiro do café passado. O papai te trazia uma xícara. Cafézinha é da hora, hein? Uma flor aqui. Acho que a gente tem que virar nela aqui, ó. Vamos lá. Esse cara já tá ficando velho de novo. A natureza alimentava a minha curiosidade. Está bem curiosa mesmo, né? Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. E ainda não é inscrito? Dá aquela moral. Inscreva-se no canal. E pra você que já é inscrito, dê seu like, seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Ative o sininho. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.